Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da leção da Escola Sabatina. Estamos agora na leção número 6 e o título da leção é Vitória sobre as Forças do Mal. Está conosco o professor Leandro Quadros. Muito obrigado por estar conosco. Para mim é uma honra, pastor. Também está conosco o pastor Wagner Mesquita. Prazer estar mais uma vez aqui. Juntos vamos comentar o esboço da leção da Escola Sabatina. Vou pedir agora o professor Leandro para fazer uma oração. Senhor, ao estudarmos um assunto tão importante que diz respeito à maneira de sermos salvos, de sermos vitoriosos, pedimos mais uma vez que nos ilumine em nome de Jesus. Amém. Vamos entrar rapidamente na primeira parte do nosso esboço, que é a motivação. Alguns anos atrás tive o privilégio de visitar uma irmã da igreja que me solicitou fazer uma visita especial ao seu esposo. Ele era um médico. E então quando eu cheguei à casa dele, ele queria me receber, mas era muito cortês e amável. Ele me disse, pastor, o senhor tem muito tempo, pouco tempo. Eu também, eu vou sair agora. Tenho que fazer algumas consultas. Então, qual é o motivo da sua visita? Eu falei para ele, eu queria vir a orar para o senhor, conversar um pouquinho sobre as coisas de Deus. Ele me disse, não, eu não creio em Deus. Então, como eu não creio em Deus, falar de Deus não teria muito sentido, especialmente agora que não tenho tempo. Assim que vamos conversar outros dias, vamos ver outra oportunidade para nos encontrar. E eu estava desistindo e iria em ir embora. E quando estava indo embora, voltei e falei o que Deus colocou em meu coração. Só um minutinho antes de ir embora, falei com ele. O senhor é médico? E sim, disse, sou médico. E o senhor, quando se relaciona com os pacientes, o senhor dá uns conselhos para eles, talvez uns remédios, algumas receitas. Ele disse, sim, eu dou. E quando os pacientes não tomam a receita, eles sofrem as consequências das suas doenças, sim, assim é. Então, eu queria dar-lhe uma receita. Esta noite, você vai ficar de joelhos na sala de sua casa e ali você vai encontrar-se com Deus. Vai orar meia hora. Ele sonriu e me disse, eu não acredito nessas coisas mesmo. Então, de qualquer maneira, muito obrigado por suas palavras. Tchau. E eu me despedi e fui embora. Três dias depois, a esposa veio e me ligou por telefone e me disse, pastor, o que está acontecendo com o meu esposo? Porque ele está bravo. Antes me deixava ir à igreja, agora parece que ele está pior que nunca. Aí eu falei com ele, vamos orar mais, porque aí na luta no coração dele. Nos dias seguintes, ele veio para a igreja. E depois do culto, ele queria falar comigo. Ele disse para mim, dois dias, quase três dias que eu não dormo. Porque passo pela sala e lembro suas palavras. E digo, não quero ficar ali. Mas hoje, não precisei meia hora. Quando estava passando pela sala da casa, caí de joelhos no chão. E encontrei a Deus. Apenas cinco minutos. E hoje eu tenho paz. Eu não tinha paz há anos de anos. Só que hoje aconteceu algo diferente. Eu me rendi. Eu acho que estava lutando contra Deus, mas finalmente me rendi. Esse será nosso tema nesta semana. A grande luta entre o bem e o mal. Como acontece essa luta? A submissão a Deus é a segura vitória sobre o mal. Vamos passar rapidamente a parte da compreensão do texto. Vamos lá. Estamos prontos então para abrir a Bíblia. Vamos agora examinar os textos bíblicos que falam especificamente duas coisas. Em primeiro lugar, a natureza da batalha. Como acontece a batalha. E em segundo lugar, a natureza da vitória. Como é que acontece então a batalha no nosso coração? Em Efésios 6,12, é dito que a nossa luta é contra as potestades do mal. De que maneira esses seres espirituais do mal atuam em nós? Eles se utilizam da nossa natureza pecaminosa, carnal, que tem vontade de fazer as coisas erradas. E esses seres espirituais, eles criam circunstâncias no dia a dia para que nós alimentemos essa natureza carnal e nos afastemos ainda mais de Deus. O diabo, pastor, ele é um psicopata. Ele luta sabendo o que irá perder. Mas ele sabe também que quanto mais pessoas ele levar para a perdição com ele, mais dor no coração de Deus ele causa. E por isso ele é um psicopata. E dessa forma, nós precisamos, além de termos uma comunhão com Deus, cuidarmos com as circunstâncias do dia a dia. Porque o inimigo usa a nossa natureza carnal, usa pessoas, usa eventos para poder nos afastar de Deus, para poder lutar contra nós. Imagina se nós apenas com nossa própria natureza, suponhamos que o diabo não existiria, mas apenas nossa natureza pecaminosa, nós já cairíamos. Imagina agora com um apoio externo que está empurrando-nos a ser o mal. Ainda seria mais forte a pressão para cair no pecado. Mas graças a Deus que temos um Deus poderoso. O que mais nós teríamos que dizer em relação à natureza da batalha? Pastor, uma coisa muito importante é que nós, como soldados de Jesus Cristo, nós temos que tomar uma das duas posturas, não é? Nós podemos ter uma atitude mental positiva ou negativa diante dessa batalha. Nós podemos pensarmos assim, a nossa, minha natureza é muito fraca, o diabo é muito poderoso, eu vou desistir, vou me entregar ao mundo e vou viver do jeito que eu quero. Especialmente, professor, porque essa batalha produz sofrimento em nós. Produz sofrimento. E às vezes o sofrimento nos leva a querer desanimar, entregar aos povos. Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Muitas vezes é mais fácil render-se ao inimigo, não é, pastor? Para evitar outros sofrimentos. Exatamente isso. E aí nós podemos adotar uma atitude mental positiva, encararmos o sofrimento não como um meio de derrota, mas como um meio de fortalecimento. E aí é o que Pedro fala em 1 Pedro 4, 12. Então, precisamos adotar uma atitude mental positiva. É ruim sofrer, claro que é ruim, como o pastor bem falou, não queremos sofrimento. Mas podemos ter uma atitude mental positiva dentro do sofrimento e aprendermos com ele. E porque também o sofrimento ocasiona também aperfeiçoar nosso coração, nosso carácter e fortalece nossa fé também. A promessa que Deus tem para todos nós é, eu estarei com vocês. Em meio dos sofrimentos, em meio do vale, da morte, enfim, eu estarei com vocês. E é lindo ver aí em 1 Pedro 5, verso 7, que diz, Deus tem cuidado de vós. Não é que Deus desampara seus filhos, Deus tem cuidado de cada um de nós. Vamos passar à segunda parte, então, à natureza da vitória. Como acontece, então, a vitória em Cristo Jesus? Olha, 1 Pedro 5, 8, o pastor diz assim, Então, o conselho bíblico é o que? Que sejamos sóbrios, vigilantes, que não demos oportunidades ao inimigo. E o principal conselho de todos encontramos em Tiago, ali, capítulo 4, verso 7. O texto fala... Aí, o texto diz que o secreto da vitória é que vamos ter lutas contra o inimigo. Mas o secreto está em someteus, né? Exatamente. A submissão é o que Tiago 4, 7 fala. Diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vocês. Exatamente. E a segunda parte que tem que ver também com como é que as pessoas realmente são vitoriosas na batalha. O exemplo de Jacó, por exemplo, né? Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Por quê? Porque ele lutou com Deus, né? Ele esteve submisso a Deus. Mas ele ganhou, né? Mas não ganhou na realidade, né? Porque você, todo mundo sabe que ele perdeu a batalha ali. Mas para Deus parece que a submissão é o início da vitória. Exatamente isso, pastor. Quando nós entendermos que sem Deus nós não podemos lutar contra o diabo e contra nós mesmos, ali começa a nossa vitória. Agora, nós temos que ter uma atitude definida com relação a Deus e com relação ao diabo, que são as duas forças antagônicas, né? Com relação ao diabo, nós devemos resistir-lhe firmemente, né? Resistir firmemente ao diabo. Não temos nada a ver com ele. Nossa atitude com relação ao inimigo não é falar sobre o seu poder, a sua força, mas resistir. E com relação a Deus é submeter-nos a ele. Muito bonito. Colocar-nos nas suas mãos. Muito bom. E é um texto lindo para terminar esta parte. 1 João 5, 4, que diz, Gosto muito dessa passagem. E então, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aquele que se submete à vitória de Cristo, quem é nascido no reino de Deus. Vamos passar rapidamente à aplicação destas passagens. Estamos prontos, então, para continuar este esboço. Estamos na parte de aplicação. Como nós podemos aplicar toda essa batalha, todos esses estudos que nós temos feito nesta ocasião? Pastor Wagner. Há uma coisa que nós devemos ter em mente. Muita gente valoriza, às vezes, o poder, a força do inimigo, né? E gasta tempo falando sobre o perigo do inimigo, o poder do inimigo, né? Ellen White diz assim, Há cristãos que pensam e falam demais sobre o poder de Satanás. Ele se regozija quando engrandecemos a sua força. Por que não falar de Jesus? Por que não exaltar o seu poder e amor? Amém. Então, é nisso que nós devemos nos demorar. No poder e na graça de Jesus. Na vitória conquistada por nós na cruz do Calvário. O inimigo é um inimigo vencido. E pela graça de Jesus, nós tomamos posse dessa vitória. Amém. Agora vamos passar rapidamente à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Se a submissão é o secreto da vitória, então isso quer dizer que os cristãos nós temos que ter cada dia um encontro com Deus para submeter nossas vidas a Ele. Isso é o culto pessoal, isso é o culto familiar, esses são os cultos básicos que nunca devem faltar. Pense um pouquinho. Às vezes esses cultos são tão pequenos, pequenos demais, ou às vezes nem existem. Se cada um tiver um encontro com Deus cada dia, na primeira hora de cada manhã, quantas vitórias nós teríamos. Não é assim? Por que não orar nesta ocasião? Para que Deus nos dê as vitórias. Porque a maior tentação não é quando temos que enfrentar ali afora as músicas, as costumes do mundo. A maior tentação é não querer submeter-nos a Deus cada manhã. Vamos orar por isso. Pastor Barco. Querido Pai, queremos submeter nossa vida ao Senhor. Colocar-nos em Tuas mãos para receber a vida.